Oi e aí galera tudo bem com vocês hoje nós estamos aqui com o Palitex nós vamos agora tentar roubar um banco aqui ó tô com alguns itens aqui e vou começar usando essa pá aqui ó que tem essa parede que tá atrapalhando aqui eu vou ver se consigo cavar aqui eu vou descer lá do outro lado vem aqui vamos lá opa o que é isso aqui uma linha de trem vixi eu caí foi aqui no metrô espera que não venha trem aqui viu ah não teve jeito aqui é tizinho mesmo não vou tentar usar o Twitter aqui ó para realmente não deu eu vou usar esse explosivo aqui porque eu sou muito tizinho cara tudo que eu uso aqui dá errado cara vamos ver agora com o explosivo aqui uma hora vai dar certo quero ficar milionário deixa eu baixar aqui opa pera aí porque deu errado aqui porque não explodiu aí não 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 deu jeito eu vou ter que usar sabe que agora um laser tá eu vou abrir um buraco nessa parede vou ver se eu consigo passar usando esse laser aqui tizinho bora tizinho bora tizinho isso tá de mim direitinho olha aí ó a conta certa de eu passar vou empurrar ai minha cabeça não deu certo eu só vou usar aqui esse escavadeira que ele tratou aqui vou pegar esse ferro e vou derrubar essa parede aqui que essa parede que tá sendo que o meu carro deixa eu dar uma mexida aqui pera aí aqui ó vou tacar o ferro aqui vou derrubar a parede vai ser agora agora ué tudo errado ué ué ai ai não deu certo eu vou usar o poder do teleporte é o jeito que eu conheço esse cavaleiro não deu certo deixa eu ver se poder aqui que é que ele faz opa me teleportei ai fiquei muito fechado dentro dessa parede ai 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 tizinho não só tem a última agora disfarça aqui que é me disfarçar de dinheiro opa lá vem o caminhão do banco ó eu vou me disfarçar de dinheiro aqui ó eles vão me colocar dentro do dinheiro né junto com o dinheiro eu vou pegar o dinheiro vou sair daqui ó opa passando direto ué opa caladinha caladinha deixa eles me pegar e colocar lá dentro olha eu tô sentindo até o cheiro do dinheiro agora vai dar certo acabei de entrar no banco olha eu tô dentro do copre eu tô rico eu tô milionário eu vou sair daqui rico e milionário deixa eu abrir aqui deixa eu opa vamos ver aqui é o que não não que é isso o alarme aqui ó galera fui preso é tizinho mesmo rapaz eu sou tizinho demais só o resto agora fazer uma coisa é tentar escapar da prisão então vamos lá já fui para prisão tô preso tô aqui ó eu vou meter essa caixa que tem aqui ó de itens e vou ver se tem algum item aqui que eu posso usar para poder escapar dessa prisão já que eu não saí com dinheiro quero pelo menos sair aqui livre né vamos lá ver o que é que eu vou usar primeiro deixa eu usar essa granada aqui ó vou jogar aqui ó deixa eu me esconder aqui a topo explosão grande a roupa não 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 ah eu me rendi a granada deu certo esse item da granada deixa eu ver que que eu posso fazer aqui vou pegar outro item eu vou usar eu acho que estou pensando usar esse teleporte aqui ó esse controle aqui ó vamos ver ver o que que ele faz deixa eu apertar esse botão vermelho aqui ó opa olha aí abriu um buraco na parede ó tipo um portal vou passar por aqui agora ah eu fui teleportado para fora do planeta perdi não não deu certo com esse teleporte aqui infelizmente não deu certo eu vou ter que usar outro item aqui que é para ver se eu não consigo escapar dessa prisão vamos lá tem muito item aqui que eu vou usar deixa eu ver aqui pronto eu vou serrar as grades eu vou usar essa maquininha aqui para ser essa grade vou ser aqui opa serrei agora vou dar um pulo deve ter uma piscina lá embaixo ah não 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 deu certo outro item que esse aqui não deu certo vamos ver aqui o que é que eu posso fazer aqui para escapar dessa prisão meu meu deus são tantas coisas aqui acontece a pistola aqui ó vou bater aqui na porta assim que o policial abrir eu atiro nele aí eu escapo abre aí amigão tô precisando falar com tira é toma agora eu vou escapar não acabou minha munição que é isso tizio não não deu certo com a pistola deixa eu escolher qual que tem mais item que não é possível que não tem um desses item aqui que me ajuda a escapar dessa prisão vamos ver ver o que que eu vou usar aqui que que eu vou usar aqui muita calma nessa hora pronto eu vou usar esse taco aqui assim que o guarda abrir aqui o taco na cabeça dele sai fugindo abre aí amigão abre aí toma na cabeça vou pegar a pistola dele aqui ó agora vou conseguir fugir vou atirar nele a demorei aqui eu demorei de atirar no policial opa a gente tentar de novo toma acertei deixa eu entrar nessa porta aqui ver o que que tem aqui lá ah não deu certo online tem mais itens aqui que eu posso usar só tá dando errado até agora só tô sendo tizio deixa eu ver aqui que que eu vou usar aqui vamos lá eita eu vou usar esse aqui é uma eu vou me disfarçar aqui que eu tô passando mal comer essa goiabada aqui que é uma goiabada galera na verdade é um remédio né ó eu vou eu vou disfarçar que eu tô passando mal eles vão me levar na ambulância e lá eu escapo pronto eu já tô aqui dentro da ambulância deixa eu abrir aqui meus olhos opa o guarda tá dormindo deixa eu dar um soco aqui na cara dele aqui eu vou pegar a arma dele toma na cara ai não deu certo não deu certo é melhor eu pegar a arma dele mesmo dando 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 um soco não deu certo vamos lá tá dormindo deixa eu pegar aqui a pistola dele pronto deixa eu atirar lá no motorista eu vou atirar no motorista da ambulância eu tenho dois caminhos tem a porta de saída e deixa eu atirar nesse motorista aqui pra ver se ele para no carro vou atirar nele no motorista da ambulância lá vai lá vai puma ah eu fui matar o motorista não deu certo não vai ter que sair pela aquela porta ali mesmo vamos lá mais uma vez vamos lá mais uma vez mais uma tentativa isso dorme policial dorme vou pegar aqui tua pistola toma e agora eu vou sair pela porta da ambulância agora vai dar certo agora eu consigo escapar não é possível ai minha cabeça escapei ainda faltou um item pra eu usar mas eu consegui escapar ainda viu ainda faltou aí aquele essa máquina que fica furando o chão a furadeira eu vou usar ela aqui agora que vai ser o último item que eu não usei já deu pra saber que dá pra escapar da prisão né que é me disfarçar de paciente né usar aquele remédio agora vou tentar fugir aqui ó pelo chão opa e aí amigão até mais deixa eu ver que tem um policial lá em cima que tá me seguindo tem que ser rápido vai lá pro lado vai lá pro lado isso pega o rato pega o rato e joga no policial pega o rato ah demorei de pegar o rato vamos sentar de novo aqui pega o rato e joga no policial pronto sai 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 daí que tem um policial opa pega o rato e joga pega o rato pega o rato toma policial escapei e aí pronto galera vocês viram que tem duas vídeos de escape aqui na no palitex né não foi aquele remédio lá na ambulância lá que eu me faço que sou um paciente e agora foi aqui por debaixo do chão né com a furadeira esse foi nosso vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se inscreve no canal e dá aquele joinha valeu galera fui e aí e aí